Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras! Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras! Começa! Que alegria, gente! Vamos animar o nosso domingo nesse jogaço de futebol. Ah, se vocês querem? A gente ia gravar o São Paulo, mas viu que tava uma desgraça aquele jogo. E acabaram ganhando ainda, né? Estamos botando uma fé aqui que o Botafogo Meta uns quatro no Corinthians Só pra começar a brincar Só pra abrir as camadas bem Um abraço para as nossas amigas e amigas corintianas Rosana, abraço Beijo para as nossas amigas Milhão Puta velha Que defesa Eu achei que o Ongel Guedes ia desviar Nossa, o Arson baixinho subiu sozinho Como sobe, por favor da fia O quarto episódio hoje, às 11 da noite Os três primeiros já estão disponíveis Mas e outra É Quarto episódio hoje, às 11 da noite O que você estava falando E outra Eu acho que eu já estava trocando ideia Lá em Nard Nossa senhora, velho Caralho Caralho, que balaço, mano Olha o Cássio aparecendo Nossa Nossa Puta golaço, velho Caralho Tem nem graça no repasse desse A jogada, né, talvez De novo A gente fez o vídeo no outro dia lá Filha da puta Que tudo passou Meu Deus do céu Que isso, velho Caralho, esse caralho rojo na bola Essa porra desbota a fome, mano Bolaço Puta que pariu O Corinthians vai Vai bem até o final do Paulista, hein, velho Fim de primeiro tempo, galera Espera aí Fim de primeiro tempo, galera Primeiros 15 minutos de primeiro tempo Foi mais conhecimento de campo O Corinthians estava se organizando Mas sempre superior Sempre superior E depois que saiu o primeiro gol do Corinthians Mano, jogada foda do Renato Augusto O golaço do Roger Guedes Só descambelhou O Corinthians já não começa a examinar o jogo O Botafogo já parou de dar perigo E, meu, a tendência é o segundo tempo O Corinthians Entrar com as reservas Pra deixar esses caras que cansa rápido Não cansar tanto, né E enfiar mais um ou dois ali Né? É, quase dormiu Mas depois melhorou o jogo É, até os 15 eu quase dormi Mas depois nós voltamos aí Daqui a pouquinho lá depois vai Tá? Beijo Tá voltando Que isso, cara? Caralho, que cagasse Acabou essa merda? Caralho Acabou Puta que pariu Gente, segundo tempo foi difícil, hein, velho Achei que o Corinthians ia despirocar E meter uns 3, 4 Mas não sei se eu tô viajando Torcedor corintiano, você pode corrigir a gente aí O segundo tempo do Corinthians Baixa o rendimento mesmo, né? Caralho A gente já reparou em outros jogos Isso, se a gente tiver errado Aí vocês podem corrigir a gente Mas Corinthians Segundo colocado Na classificação geral Primeiro colocado no grupo dele Primeiro tempo jogou bem Primeiro tempo maravilhoso Igual contra o São Paulo, né, velho? Eu acho que o Corinthians Jogou bem contra o São Paulo O galera de São Paulo Falou que o Corinthians não jogou bem Eu acho que jogou sim Eu acho que o Corinthians Precisa, se quiser ganhar Sempre jogar o primeiro tempo Quase que perfeito Fazer gol E depois segurar Segurar, é Pra ter uma chance, assim Numa Copa do Brasil, né? Porque brasileiro Brasileiro Infelizmente Não tem plantel Pra aguentar Porque, tipo O Renato Augusto Giovanni São jogadores mais pesados O Roger Guedes Não aguenta Correr dois tempos Um brasileiro todo Mas quem sabe Pegar uma vaga Numa Libertadores, né? E pra frente O Corinthians Tá com o time mais forte Mais consistente esse ano É, eu achei que ia tá ruim, velho Eu achei que ia tá Bem ruim Mas até que o Fernando Lázaro Ele tá me mandando bem Tá Galera, não teve lance No segundo tempo Vocês assistiram Viu que foi uma merda É Então, é isso aí Valeu, galera Semana que vem a gente Mundial de clubes Quando que é essa, porra? Ah, algum dia da semana que vem Semana que vem tem Mundial do Flamengo Nós vai tá aí pra secar Com toda a certeza Do planeta Terra Valeu Um beijo pra todos Bom tudo E dão chapa